É Bora Dojo Os caras assombraram Rapaz, tô quase chorando aqui Rapaz Tá vendo galera? Sim galera, beleza O momento descontração, isso mesmo É a nossa paixão busóloga Alô Júlio Pé na Estrada Meu irmão, sucesso pra você e toda a família Um abraço pra Rafael Viana Busólogo também Meu amigo Gessé Jonata Soares Todo mundo aí Os meus parceiros busólogos Que compartilham no dia a dia Vários assuntos relacionados ao mundo rodoviário E aqui é uma reflexão galera Quero nesse momento parabenizar Todos os profissionais Da atividade de transporte de passageiros Olha que cenário Show de bola A direita do vídeo Temos ônibus A esquerda ali temos aquele senhor Com a bicicleta Puxando Um jeguinho ali É isso aí Essa pegada rural Estamos em Ibotirama Cidade localizada no extremo oeste do estado da Bahia Cidade linda e maravilhosa Cortada pela BR-242 E também pelo rio São Francisco E aí agora você vai lembrar Daquele momento especial No tempo de adolescência De infância É só você retroceder Os fatos na sua vida Imagina agora dentro de um ônibus E o motorista chegando Boa noite pessoal Meu nome é Rodrigo Nogueira Trabalho na aviação Tal Irei conduzir esse veículo Desta cidade Até Petrolina Viagem prevista Para oito horas Na qual teremos duas paradas Sendo uma em Capim Grosso E outra em Senhor do Bonfim Parada de aproximadamente Dez a quinze minutos Existem vários pontos De apoio No entanto Não poderemos parar Mas se porventura Alguém precisar De qualquer necessidade Que se dirija Próximo do motorista Para solicitar Esse veículo é equipado Com cinto de seguranças E a utilização É obrigatória Não é permitido Tabagismo No interior Do veículo E que desejo A vocês Tudo de bom E tenham todos Uma ótima Viagem E a galera Obrigado motor Show de bola Temos ali o profissional Fechando a porta Está vendo Ele fechou a porta Do ônibus É show de bola Demais Aí você vê O ônibus Está saindo Para muitas pessoas É apenas Um ônibus Mas para mim É uma máquina É uma máquina Do tempo Uma cápsula Do tempo Porque muitas pessoas Estão aí no interior Do ônibus Para resolver Seus problemas Tá? Muitos estão viajando Para as mais diversas Necessidades Alguns a lazer Outro para solucionar Os seus problemas Muita gente aí Está indo triste Outros felizes Por estar viajando E é isso aí Que Deus abençoe Todos os ocupantes Desse veículo Que Deus possa Conduzir todos Com o maior Carinho e amor E segurança Que o condutor Esteja sempre apto A se defender Quando necessário A direita do vídeo Temos aqui O Itapemirim É um cenário Fantástico Galera E vamos nessa Viação Catedral Show de bola Demais O profissional Deu certo aqui Ele vai acessar Sentido Oeste Olha que ônibus lindo Cara Boa viagem Galera Realmente muito Emocionante Cara É só você Se enquadrar aí No seu pensamento Na sua imaginação Fértil Colocando-se Dentro Desse ônibus Ou então Recordando Aqueles bons momentos Já vividos Em sua vida E com o vidro aberto O áudio Fica melhor E vou tirar Uma baía Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aí Realmente Deus me deu Inspiração Um vídeo Simples Bem básico Com essa característica E qualidade Do Rotas Do Nordeste Bora Dojo Os caras São Bras Olha meu bicho Rapaz Estou quase chorando Aqui Rapaz Meu Deus do céu Muita alegria Acabuziria Acabuziria dos meus sonhos Tá vendo galera Profissional ligou Alerta É isso aí O Guanabara Saindo Na esquerda Do vídeo Guanabara Alô Richard De Fortaleza Apaixonado Pela Guanabara Meu Deus do céu Esse vídeo Vai bombar Viu Rapaz Galera Compartilha Com geral Chega a voz Ficou trêmula Muitas emoções O coração Não aguenta não Tu é doido E vamos nessa Compartilha Com geral Quem gosta De ônibus Tem ônibus Quem gosta De natureza Tem natureza Quem gosta De cidades Tem Ibotirama Mate sua saudade E agora estamos Na ponte Sobre as águas Do velho Chico É o rio São Francisco Pra vocês E vamos nessa galera O vídeo Tá uma delícia Rapaz Da forma Que eu queria Deus toma providência Rapaz É a gente botar A palavra de Deus É botar o nome de Deus Que tudo dá certo Aí os caras pensam Oxi Um vídeo vai besta Com os ônibus Na frente aí Ou então Com os ônibus parados E o doido Dentro do carro Falando Filmando Galera Tudo na vida Tem uma finalidade Tem um objetivo As coisas Quando são feitas Com amor e carinho Dá nisso Sucesso E com toda a modéstia Por isso Que o vídeo Está sendo bem visualizado Graças a Deus Eita Mora nessa galera BR242 Ó Guanabara Lá na frente Negara Show de bola Esse trecho aqui É osso Para ultrapassar Porque não tem Acostamento Realmente muito perigoso Dobra a tensão Que coisa linda Cara Que coisa linda Dois ônibus Fenomenais Duas viações Importantíssimas Para o comércio Da nação E palmas Para o condutor Da catedral Seta Para a esquerda Ultrapassagem Fenomenal O da Guanabara Deu uma reduzida Na velocidade Para facilitar A manobra Do nosso querido amigo Que está à frente É isso aí galera Quem preza por qualidade Preza por segurança Vídeos sem fins lucrativos Parabéns Para o condutor Da catedral Meu Deus do céu Custa ser assim sempre O brother do golfer Seguiu direto Pegou um pouquinho No vácuo Mas até então Não ofereceu Tanto potencial De risco Sabendo que o recomendado É você ter a certeza Do que está vindo Mas vamos falar aqui Pelo menos do bom O lado bom É a ultrapassagem Do nosso querido amigo Da catedral Deu tudo certo Os caras são show de bola Parabéns Viação catedral É isso aí Seu profissional Está nas rodovias Vestindo a farda Fazendo valer A oportunidade do trabalho E que assim seja sempre Graças a Deus Dessa forma A gente consegue Reduzir o índice De acidente É show de bola É isso aí galera Agora chegou a minha vez Vamos com seta Para a esquerda Amplitude de visão Literalmente satisfatória Vamos buzinar O brother buzinou Meu Deus do céu Tu é doido O brother doido Chutando Fez uma ultrapassagem Lindo o brother Do carro Na seccionada Tudo direitinho Ele agora Deu uma beliscada No freio Reduziu a velocidade E vamos nessa É o sinal Que a parte Está reinando Galera Copiar Colar Dessas ações Copiar Colar Sempre fazer o correto Porque a nossa família Está em casa Nos esperando De braços abertos Compartilha essa alegria Com geral Compartilha galera Vai compartilhando Vou deixar o link Das minhas redes sociais Na descrição Desse vídeo Tá E aí tem o link Do facebook Da página do facebook Instagram Fim de Deus Na faixa contínua Aí já é uma ação Que não é recomendada Viu galera Está vendo a ponte aqui Então já sabe Clareou a oportunidade Faixa seccionada Um abraço Eu vou provar Para meus amigos Que não tem necessidade De ser imprudente Vamos com seta Para a esquerda Mais uma ultrapassagem Será se vai ter buzina? O brother buzinou Rapaz Show de bola Esse vídeo aí Foi maravilhoso galera Compartilha com geral Tá bom? Você caiu de paraquedas No canal Me chamo Rodrigo Nogueira E esse é o meu canal Rota dos Nordeste Um beijo no seu coração Volte sempre Saudações E até os próximos vídeos Valeu!